Fala aí pessoal, tudo é pra vocês, aqui quem tá falando é o Victor, e bom galera, estamos aqui pra dar início a continuar a nossa série de mini titãs no nosso segundo episódio. E bom, eu tô gravando esse vídeo aqui, ele seguidão do outro, então não deu pra ver muito, porque eu tô pretendendo fazer 7 vídeos um por dia, essa semana que vem agora. E bom, vamos ler o nosso e-mail aqui que acabou de chegar. Oi, você não me conhece mais, eu conheço você. Meow, tenho um serviço perfeito pra você, Jump Street tem um problema com cães de noite, se você se livrar de todos os cães, dou você um boneco bonitinho. Muito obrigado, muito bonitinho, Meow, senhor Meow. Beleza, a gente conseguiu mais um cão aqui, bem aqui já tá o amigo do Mutano, mas a gente vai conversar com ele depois, porque eu acho que ele tá um pouco mais forte que eu. E bom pessoal, se você puder ajudar deixando o like e compartilhando o vídeo, você vai tá me ajudando bastante a continuar a nossa série e dar continuidade ao nosso canal também. E bom, como você deve ter... deixa eu voltar aqui o meu raciocínio. Bom, eu tô pretendendo fazer 7 vídeos na semana, um por dia, então eu não vi os vídeos ainda, eu tô gravando seguidão agora. Então beleza, a gente vai começar o vídeo batalhando com esse senhor do tofu aqui, que a gente acabou de pegar uma missão que eu não olhei direito. Mas eu acho que era pra... usar o tofu numa batalha e eu acho que eu vou me lascar um pouco. E me desculpe se o cachorro do Juzinho estiver latindo no fundo do meu vídeo, é que ele só dá pra latir nessas horas que eu tô gravando. Por quê? Por quê? Pra ele me incomodar. Por algum motivo, ele dá pra latir esse cachorro do caralho na hora que eu vou gravar. Já não basta o meu me atrapalhando nas gravações, ele tem que ir latir também. Ai, bom, umas coisas à parte. Bom, agora a gente tem o Gizmo aqui, que ele é tecnológico também. Ai, ó, os tipos dos bonecos. Não vai não. Os tipos dos bonecos, por exemplo, o Gizmo, ele é tecnológico e o Robin é lutador. O boneco das artes marciais. Ai, droga. Ai, ele tem vantagem, que ele vai dar um daninho a mais do que ele daria. E vamos se livrar logo dele, que ele, ó, o mais chato dos três ali. Viu como é bom pra força dos bonecos logo de cara? E bom, aqui o Mutano, ele liberou a transformação, mas isso não é lá muito... Né? Não é muito interessante pra gente. Ou não, né? Então, vamos passar aqui pro Mutano, que eu vou fazer aquele Massagezão. Acho que dá pro Mutano atacar. Dá, dá, dá. Que é pra ele bater em ar, que já é o benefício do Robin da Pose de... Da Pose de Arói, ela passa pra todo mundo, então tá de boa. E a Ravena, ela desviou ali, infelizmente. Mas, bom, vamos continuar aqui, vamos dar mais uma baleada nelas. Olha isso, cara! Ai, meu Deus, não sei o que eu faço. Ela vai bater. Deixa o Mutano pegar o dano, que é melhor. Porque aí o Robin, ele... Ela vai usar o bagulho pra acelerar aqui. Tá. 8, dá pra dar Hit Kill nela já. Ai sim. Tá, um já foi. Falta a Ravena agora. Mano, eu consigo dar um Hit Kill nela se eu chegar primeiro que... Ah, não, consegui. Droga. Ah, bom, consegui dar um Hit Kill nela com o Mutano. Caralho! Tá, nesses momentos aqui bate o desespero levemente. Não é nem pra dar um crítico, né? Ah, ela vai matar o Mutano, vai. Ah, droga. Bom, agora dá pro Robin matar ela, véi. Se ele não errar o golpe, o que, né? Tá bom, conseguimos matar. Caralho, véi. Eu achei que o cara do Tofu era um pouquinho mais fraco. Mas bom, conseguimos o Robin nível 4 agora. E mais dinheiro. Por enquanto eu vou segurar um pouco os bonecos. Só pra gente não sair o pano igual... sair comprando tudo, desnecessariamente. Eu vou comprar todos, mas... só lá pra frente, quando eu tiver... dinheiro bastante pra comprar tudo. Que ainda tem muita confusão ainda, cara. Ainda tem um torneio do Pet Shop, torneio do pessoal rico... Muita coisa pra gente fazer. A gente só tá no iniciozinho ainda. E bom, vamos pegar mais uma missão aqui e desbloquear mais esse bueirão aqui. Aí com isso aqui... Dá pra gente dar um TPzão aqui pra cima. A gente vem aqui pra cima e pau. E bom, eu não sei... Ó, o Robin tá nível 4 e o Mutano tá nível 3. Eu acho que a gente dá conta de enfrentar esse cara aqui. Não sei, mas vamos lá, né? Eu acho que dá bom. Então vamos lá. Olá, humano. Uau. Oi, essa fantasia de cão... Onde você arrumou? Fantasia? Você deve estar brincando comigo. Deixa de me dizer uma coisinha, amigo sem pelo. Se você quiser seu lindo casacão... Pera aí. Se você quiser um lindo casacão como este que eu tenho, você vai ter que fazer por merecer numa batalha de bonecos. Mas deixa de me alertar uma coisa, filhote. Eu jogo pesado. Vamos acabar com isso de uma vez. Cara, pelo tamanho dele, ele deve jogar bastante pesado. Desculpa. Mas ok. Tá, ele tem um Mutano em level... Ele tem um Mutano dos anos 80 nível 4 e um Amute nível 4. Eu tô em um Robin e um Mutano. Então vamos lá, né? Vai dar bom, vai dar bom. É só jogar direitinho. Mano, esse cachorro do vizinho fica latindo! Aí, ó. Mano, o cachorro do vizinho, ele simplesmente... É uma coisa que me deixa muito irritado isso. Por que 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 pega? Mano, o cara... O cachorro do vizinho dá pra latir nas horas que eu vou gravar, véi. Tipo assim, o cara aí tem todas as horas do mundo pra latir. Mas ele vai latir que horas? Ah, na hora que eu vou gravar. Ué, que maravilha! Tá bom. Aqui a parada é o quê? Jogar direitinho que vai dar bom. Outro CP e ele não me matar, né? Antes de eu conseguir me derrotar aí. Tá, melhor garantir minha vitória do que eu arriscar. Aí, agora sim. Mais vida. Eu vou passar pro Mutano um pouco só pra ele ganhar XP também. Aí, ó. os dois tofus. Tá, o Mamute ele é chato. Nossa, cara. Olha isso. Cara, bonecos que tem esse ataque de stun são muito irritantes. Mas eles são irritantes num nível muito grande, velho. Tanto que quando eles estão com a habilidade de ouro, cara, eles são insuportáveis, velho. É irritante num nível muito chato, velho. Na moral. Droga. Tá, ele carregou pelo menos isso. pelo menos ele carregou. Vamos passar pro Rob daqui a pouco. Deixa eu só carregar um pouco. Que eu acho que ele vai me bater. É, não. Ele vai dar stun. Ah, cara. Isso aqui é irritante. Não mata, não mata, não mata. Uh, rapaziada. Tá bom, tá bom, tá bom. Dá pra matar ele, dá pra matar ele. Tá safe, tá safe. Vai dar um hit kill nele agora. E é isso aí, rapaziada. Conseguimos vencer o amigo do Mutano. E o Mutano nível 4 também agora. Agora a gente vai upar ele mais uma vez, que é agora a vida que ele está necessitando. O Dodge e a sorte, a gente vê isso depois, como eu falei isso no último vídeo. A gente vai ver isso por último. Vamos dar prioridade porque é mais importante, que é a vida dele e a sorte. Ó, a sorte não. A força. Que é o que mais a gente precisa no momento, assim. Foi fenomenal. Ah, uau. Você ganhou vista com orgulho, amigo. Você encontrou uma coisinha e agora a gente é o Robin Cachorro. Sim, hora de vencer o campeonato de cães. Ganho o torneio da loja demais. Mas o que a gente ainda não vai fazer agora? Porque está fechado e a gente vai aproveitar para explorar um pouco a cidade. E consequentemente explorar um pouco a cidade. E vamos ver se tem alguma coisa interessante para a gente comprar aqui. Porque para você participar do torneio você tem que ter pelo menos seis bonecos na sua party. E eu só tenho dois. Vamos ver o que está mais em conta aqui. Bom. Não é exatamente o Batgirl que eu quero. bom. Vamos dar uma olhada aqui. Ravena Maravilha. Mil e pouco, não? O Speed Redex talvez. Redex ele é tipo Robin mas só que um pouco mais diferenciado. Bom. Billy numeroso ele é interessante mas a gente vê isso depois. Estrela Negra meio xoxa ela. Billy, Billy Estelar, Estelar Redex cara hum sei não depois de ver isso aqui depois não tem nada que me chame muita atenção por enquanto depois a gente vai vir em outras lojas para a gente formar o nosso time mas a gente vai mudando ao longo do tempo porque eu sei qual é o time perfeito que eu quero que mano esse time a gente dizima todo mundo velho e bom como aquela missão dos cachorros estava pedindo vamos enfrentar pelo menos os cachorros aqui são só três então a gente pode completar ela até que rápido Robin com versus o cachorro e ele tem uma cabeça de ciborque ah e aqui como apareceu aqui na telinha as vantagens e desvantagens de cada tipo de boneco contra cada tipo que é o que o fofo tem vantagem sobre as trevas as trevas contra o super o super contra o tecnológico o tecnológico contra os de karatê os de karatê contra os férias e os férias contra os fofos e assim vai que é até que engraçado e divertido por um ponto bom vamos enfrentar pelo menos vamos ver se a gente enfrenta os três cachorros nesse vídeo aqui ou não né go e bom monta a cabeça do ciborgue aqui e vamos lá olha isso ah cara vai tampar minha habilidade vai filha da mãe cara é por isso que eu não gosto de usar essa habilidade aqui do robin do bastão velho ela demora muito cara ela custa muito pra você é você usar doido tipo ela demora ela custa muita barra velho aí você vai lá chega no final e erra por isso que eu não curto muito essa habilidade ele vai me tampar de novo né vai então o que eu vou ficar fazendo pose de herói né vamos fazer pose de herói por quê porque sim e o cachorro do meu zinho tá latindo de novo por quê porque eu estou gravando ele vai me dar um murrinho agora nossa cara cara esse é um jogo que eu já estava querendo trazer há bastante tempo aqui pro canal só que eu estava com preguiça eu estava sendo vagabundo ou não né mas eu estava querendo trazer faz tempo já mas só que eu estava meio aperreado com algumas coisas ainda até um pouco como vocês devem saber esse vídeo aqui está saindo em novembro ou seja final de ano mais ou menos está chegando e consequentemente está chegando minhas provas também ou seja eu não posso vacilar porque senão eu estou ferrado vamos lá vou finalizar ele com o mutano velho ah não dá droga maldito se bem que tira um tofu do bolso e eu devia ter dado isso no Robin vamos lá mais 5 nossa eu queria finalizar ele com o mutano ah ele vai me tampar de novo ótimo e efeito já movido agora posso finalizar ele com o mutano vamos lá aí aí rapaziada e uma coisa que eu esqueci de falar não sei se vocês viram mas tem cada titã cada personagem na verdade tem uma dancinha da vitória toda vez que eles ganham então é bem legalzinho e engraçado tá e a gente completou a nossa primeira missão que é com o tiozinho do tofu aqui uau você realmente ama tofu toda minha vida foi uma grande mentira acho que você ganhou isto aqui ganhamos 400 pila e uma silk que eu disco que eu não gosto muito nossa essa silk é o disco pelo amor de deus é uma das variantes da silk que menos eu gosto cara na moral e bom a gente pode dar uma explorada aqui pelo mapa pelo menos o que que tá liberado né por enquanto e bom a gente pode fazer o seguinte tem alguma missão por aqui olha por enquanto não não pior que não né tem algumas missões por aqui a gente vai daqui daqui a pouco ou a gente vai lá agora não a gente vai lá nessas missões agora não na verdade tem uma coisa aqui pra ser fazente é aqui mesmo desbloqueia esse golo da praia a gente pode dar um teleporte aqui pra praia mais rápido e se não me engano o Zan ele tá bem aqui ó vou falar com essa missão dele aqui ele ó e aí campeão e aí espera um instante um balde de água não consegue dizer hum você é o Zan hum oi Robin sua irmã estava doida atrás de você qual o seu problema bem digamos que eu simplesmente não tenha me sentido muito animado recentemente todo mundo está ficando maluco com esses negócios de jovens titãs e todos os diferentes heróis que eles podem comprar mas não há bonecos do Zan e da Jânia os jovens de hoje não ligam para mais super gêmeos não somos legais Robin claro que são vocês dois são super legais totalmente está dizendo isso para está dizendo isso só para dizer mesmo olha Jân eu vou bater um papinho com o Sr. Chibi e quem sabe ele não nossa meu português piorou bastante aqui agora olha Jân eu vou bater um papinho com o Sr. Chibi e quem sabe ele não pede alguns bonecos do Super Gêmeos para a próxima coleção você faria isso claro que faria mas não tem mas você tem que prometer que vai voltar para a sua irmã depois que ela está doida te procurando você você é amigo de verdade Robin é só bom conseguimos é conseguimos boneco do Aqualed e mais dinheiro outro boneco eu não curto lá muito que é o do Aqualed mas ok tem umas coisinha aqui para cá também que é ainda não está liberada mas depois a gente vem para cá que são missões missões e mais missões e uma lutinha que eu queria dar início por aqui que é o que que é contra o rei da praia que ele é bem forte então cara eu vou tirar um x1 aqui com ele e vou cara eu vou tentar eu vou vencer eu vou vencer confia no pai confia no pai confia no pai que nem eu confio aqui e bom não o Aqualed não é titã velho ah vai ser bem que eu vou trazer ele só para apanhar mesmo não vai só o Robin mutando vai só o Robin mutando senão o Aqualed vai só apanhar mesmo ele vai ganhar xp xp sem eu querer 3 2 1 e go tá ele tem 50 de vida cara cara ele é um dos personagens que mais dá xp aqui também se não me engano então também tem que tomar cuidado com isso que ele é muito forte aí ó se eu vacilar com ele tá aqui não vou usar o bastão porque não é tão garantido assim droga nossa tá foi uma péssima ideia isso nossa ele vai me dar um hit kill muito bonito velho meu irmão ele vai dar um hit kill muito bonito se eu sobre é eu vou morrer deixa quieto deixa quieto deixa quieto não tem como ver se esse cara agora não não tem como ver se esse cara agora não deixa quieto deixa quieto deixa quieto eu sei que ele dá muita xp agora mas deixa quieto daqui a pouco quando eu estiver no nível 7 ou 8 eu venho trocar porrada com ele mas agora não dá não deixa quieto nossa cara ele não me deixa passar velho olha que droga ele não me deixa passar mas bom vai ter uma promoção daqui a pouco não sei aonde e a gente vai aproveitar pra comprar bonecos também agora que vai ter essa promoção então a gente vai lá agora não sei em qual loja vamos lá vamos lá vamos lá aí acabou de chegar nossa bom conseguimos chegar aqui na loja e vamos ver o que a gente consegue ganhar aqui ah mentira eu perdi velho ah mentira cara eu perdi meu coiso ah que droga cara mano eu cheguei atrasado só um pouquinho velho olha isso olha o hobby do multiverso ah se bem que ele é bem zoado ah velho pô eu cheguei um pouquinho atrasado só doido mas bom vamos ver o que a gente tem de interessante aqui noca jose clinton tem muita coisa interessante aqui também cara por enquanto esse boneco não é tão assim só se for depois 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 ah mas eu perdi a promoção sem querer aqui cara e bom pessoal eu sigo ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se você gostou pessoal se puder deixar o like se inscrever e compartilhar você vai estar me ajudando bastante vai estar apoiando meu canal minha série e todo meu canal e bom pessoal muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui espero que vocês tenham gostado e a gente abriu mais um boerão aqui e vamos dar um TP bem aqui e a gente conseguiu mais um boneco que é mais um hobby e que legal e bom pessoal até o próximo vídeo e tchau